Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim apresentar para vocês uma produção aqui linda de trilhos de mesa, tá bom? Esse trilho de mesa já bem conhecido aí na plataforma, né? Tem muita gente fazendo. É um trilho muito gostoso de fazer, dá para usar a criatividade aí com sobrinhas de barbante, né? A gente sempre tem sobrinha de barbante. Então aqui eu fiz uma mescla aqui de cores, eu espero que vocês gostem, tá bom? Eles ficaram medindo um metro e dez de comprimento, tá ok? Eu gastei aí aproximadamente 380 gramas de barbante, tá ok? E ficou essa lindeza aí, ó. Vou mostrar mais perto para vocês. Aqui eu fiz nos tons laranja com mostarda, né? E aquele mostarda mesclado, aí ficando assim. Aqui eu coloquei um verde água com azul marinho, gostei demais dessa combinação de verde água com azul marinho. Aqui eu coloquei o amarelo com laranja, tá bom? E aqui, tá aparecendo mais a rosada aí, mas é um salmão com preto, tá? Eu gostei muito dessa combinação. A gente que tem sempre sobrinha aí, ó, é um trilho de mesa que você pode fazer rapidinho. Eu fiz isso aqui com dois dias, mesmo assim na correria aqui com outras coisas, deu para fazer com dois dias isso aqui, mesmo assim pegando intervalos, né? Esses aqui eu vou deixar na pronta entrega, tá bom? Porque eu agora estou trabalhando também com pronta entrega. É sempre bom deixar uma pecinha pronta, né? Para quando a gente, alguma cliente, vir procurar de última hora, a gente ter. E acho que esse trilho, assim, da outra vez que eu fiz, rapidinho saiu. Por ser um trilho muito bonito, né? Ele fica legal em qualquer lugar, tanto no chão quanto na mesa. A gente fala trilho de mesa, mas serve no chão também, né? E eu gostei muito dessas combinações. Dá para brincar bastante com as cores, né? Eu também espero que vocês tenham gostado, tá ok? Se gostou, te peço para deixar seu gostei aí. Se aí chegou aqui agora no canal e gostou do conteúdo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades, tá ok? Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!